Bora lá rapaziada, tá piscando, tá piscando, tá gravando Rapaziada, Deus abençoe nosso rolê, não deixe nada de mal de ser conosco Que não nos deixe abusar tanto também da nossa liberdade Deus abençoe, protege nossos amigos, deixa nada de mal de ser com eles Bora lá, tô com duas câmeras aqui, vou tentar trazer umas imagens pra vocês aí, certo? Mudei um pouco a calibragem dos pneus, tomara que fique boa Coloquei aí 30 libras, 31 libras na frente e 34 atrás Tomara que fique boa Segui algumas recomendações de uns colegas nossos aí que anda de moto também, hein? Bora lá Vamos ver se não vamos notar a diferença É isso aí rapaziada, se inscreve no canal se não for inscrito aí Deixa o like aí pra nós, hein? Segue lá nas redes sociais Instagram, Facebook, na página E bora lá, Deus abençoe o rolêzão Olha quanta moto, meu Deus Deus abençoe, hein? E aí trabalhem ali Aranga E aí wizard E aí E aí E aí Rapaziada, eu não gosto muito de levar Duas câmeras Pelo fato de ficar cuidando Mas eu acho que Vai ficar bom ali, ó Pelo retrovisor eu consigo ver a câmera Acho que vai dar tudo certo Espero não perder aí, ó, mais uma vez, né Que eu já perdi Eu já perdi uma vez aí E graças a Deus eu achei de novo Mas é foda, véi Dá uma angústia se você não Vê o bagulho Bora lá Segue o vídeo Vê isso aí, rapaziada De volta ao rolezão Bora lá Duas câmeras posicionadas agora E aí Vamos lá Vamos tentar acompanhar a rapaziada Quase impossível 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 Ha ha ha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL